Olá! Olá! Você voltou? Não! Você voltou para o nosso canal? Eu não! Bem-vindos a mais um episódio de... Eu acho que mais um joguinho que parece ser um joguinho tarato, mas não é... É um pouquinho, velho. É tarado. É tarado sim. Mas é divertido. Isso é o que importa. Isso que importa o nosso coração. No episódio de hoje, vamos para a praia. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será... Pede-se-ra, pede-se-ra. Eu não sei o resto da letra, eu esqueci, porque faz muito tempo. E o Dioguinho é muito gay. Agora você pode deslizar! Na verdade, tem outra entrada na pirâmide. Isso é uma pirâmide. Aí é pirâmide já. Tipo, no meio da praia assim. Se você ver aqui em cima... Quer dizer... Então, no próximo episódio. Todo save point. Todo save point. Todo save point. É mó coisa de pirâmide. É mó pirâmide isso. Ai, o Digimon me atingiu aí. É o pata-pata-mão. A forma bebê do Digimon me atingiu. Um por um a galinha enche o papo. Ae, aumentou sua vida. Tipo, quase nada, mas aumentou. Isso que vale. Tem um maluco. Tem esse fundo muito louco aí da pirâmide. Olha só. Os Digimon. Um ovo? Não dá pra pegar o ovo ainda. O que esses ovos? A gente já pegou um ovo. Já. 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 Ele falou o que faz o ovo. A gente só catou. A gente só catou. Hum... Por que será que serve esse ovo aí? Dê o seu papiste, Dioguinho. Ah, é o... O filho dela que ela pariu aí do nada. É os filhos dela espalhados por aí pro mundo. Ela é muito safadora. A musica é maledona. É legalzinha essa musica. Eu gosto... Todos os jogos que tem tipo, tema de deserto assim. Eu acho mó legalzinhos os temas de deserto. Normalmente são legais os temas. Tipo, do Ocarina of Time também. O guerreiro do... Desert. Acho bem legalzinha. Ai, meu Deus. Esses olhos. É Metroid? É Metroid. Ai, meu Deus. Ai, esses olhos me lembram do Zelda. Você fez o quê? Acho que não dá pra passar ainda. Esses... olhos me lembram do Zelda. São muitos traumas da vida, Dioguinho. Muitas... Eu lembro quando eu tava jogando Metroid nos últimos episódios lá. Que eu já tinha decidido que eu ia jogar a Biriba e eu lembrei dessa parte. Tipo... Ah, mais pra frente vocês vão ver isso. Ah, tá. Essa bola ali antes de te seguir. É o inimigo? É. Parece ser tipo... Oi garotinhas. Olá. Não vou falar com vocês. Eita, como que a bomba cai ali? Talvez seja pra lá mesmo. E tipo, de repente tem essas pessoinhas mó normalzinhas aí. Ó de boa ali. Ah, eu sou muito trouxa. Ah é? É verdade. Você é trouxa? Sim. Porque eu podia ter pulado aqui em cima. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Eita, Metroid, Metroid. É Metroid ali. Deixa eu pular. Alguém vai morrer. Ah, tá. Ah, tá. Pensei que não ia atingir ali. Ah. Ah. Ah, ui. Esses donuts são muito Metroid. Fala com os donuts. É o zóio. Nããããããããããão. É o zóio. Ai, ai. Pesado aqui essa... Ixi, tá uma coisinha ali. Parece uma insignia, hein? Mais ataque! Nossa, você está quase morrendo, Jordania! É, pois é. Tem como recuperar aqui? Tem, matando as bichas recupero. Acho que ali é um item na verdade. O que? Estou vendo esse bloco estranho? Aqui em cima. Olha só! Precisaria fazer isso por 100%. Armadura. Mas ele vai fazer. Ah, Daniel vai ter que procurar depois, se ele deixou passar o gol vai ter que procurar depois. Não, eu deixei passar vários. É, vai ter que procurar depois. E dos lockback de ataques. E dano de colisão. Esse sistema cartesiano. Posso fazer isso? Ah! Ah, essa parte é chata. Porque elas fazem isso? E elas perdem vida. Estão perdendo vida. Não. Opa! Obrigado por mostrar esse erro. Opa! Mais mana. O que você tem que fazer nessa pilha aí, por que você tem? As fadinhas no último episódio, elas detectaram que tem magia vindo daqui, então deve ter alguma pessoa que pode me ajudar. No último episódio, quer dizer, tem magia vindo daí. Olha, esse é o atalho pra aquela parte que eu tava... Ela detectou que tem magia vindo daqui! Eu pensei que ela era inimigo. Quem é você? Eu vou fazer uma jogada aqui pra ele. Não sei como é que é. Cê vai passar, cê vai passar! Ainda tem uma barreira pra lidar. Eita, mas... Já deu uma melhoradinha. Estarado, deixa eu ficar. Por que você não quer escutar? Isso não é uma atração turística. O Daniel, esse aí já é... Esse aí tá... Oito, nove! Nós nunca estivemos aqui antes. Ninguém disse que isso estava fora dos limites. Ah, é... Talvez... Eu peguei as pessoas erradas. Bem, o que você tá fazendo aqui? Ah, porque a pirâmide está fora do chão. É a primeira vez que eu vi alguma coisa acontecer em séculos. E pessoas pensam que é uma atração turística. Então, eles estão aí por toda parte. Séculos? São realmente bastante tempo. O que é você, senhorita antiga? Antiga. Senhorita antiga, por favor, não me chame disso. Meu nome é Pandora. Eu sou a dona dessa pirâmide. Pessoas me chamavam de Princesa Pandora. Princesa, quem foi tio? Quem se chamaria a si próprio disso? O que? Quem fala da rude? Nem tem peitos. O que? Você é mestre... Você é mestre dela? Me... Ensine ela umas maneiras. Não, nós somos amigos. Ei, senhorita Pandora. Posso te perguntar uma pergunta? Posso te perguntar uma coisa? Então, você vai me perguntar uma pergunta? Então, você vai... Só mudar o tópico? Ah, tá bom. Pode perguntar. Eu não sou tipo de Princesa Enobe. E meu nome é Princesa Pandora. Por favor, acerte o nome. Então, senhorita Pandora parece ser boa em magia. Nós precisamos de pessoas que sabem de magia pra nos ajudar. Você aposta quanto que vai terminar em luta isso aí? Como tudo nesse mundo é resolvido em porrada. Eu aposto 100 reais que vai terminar em luta. Luta na lama! Você poderia... Luta na lama! Banheira do Gugu! Banheira do Gugu! Banheira do Gugu! Você poderia ajudar a gente a ir abrir abrir? Sabia que eu assistia Banheira do Gugu quando era criança. É sério. Só que eu não pensava nessas coisas. Ah, eu pensava. Ou será que será? Ó. O senhorita Pandora realmente ficaria feliz com isso. Ah! Precisa Pandora! Precisa Pandora! Se você não quer ajuda, você deveria perguntar de maneira educada. Ela acha que você deve ficar aqui mais. Por favor, eu vou demonstrar o caminho para fora. Então a regra... Já mudou a música. Então a regra diz que nós devemos batalhar primeiro e ajudar depois. A gente percebeu isso. A gente percebeu. A regra é meio sanguinária assim. Nós precisamos ficar acostumadas com isso ali, né? E a batalha começa. Pelo exato. Pelo sol. E começa o lolzinho. E começa a partida. E ela vai para cima. Ela fica batendo com o martelo dela aqui. Não machuca nada. Mas provavelmente está cheio de magia por isso que machuca. Opa! Aquilo ali foi um golpe. E esse cajado aí. Eita! E ela pode acabar arrombando sua bunda com esse cajado. É porrada! Chama Joãozinho para ver. E ela aparece até o Yu-Gi-Oh! Jogando essas cartas aí. Que pode ser até atacado. Ih! Lá vem ataque! E o cajado fica jogando esses ataques de epilepsia em cima da gente. Ih! Joga o martelo na cara ali. Isso! E toma porrada! E toma! E tirou tipo 10% dela. Ih! Toma porrada! Toma porrada! E a Irina pegou ela! Pegou ela de jeito agora. E encurralou. Porque ela desceu num escorregador cheio de ralador de queijo. Ficou encurralado. Ih! Vai pegar! Vai pegar! Vai tirar mais vida! Tá vendo que agora meu rank tá C ali? Ah! É porque eu fiquei bastante tempo sem tomar dano. Rank D! Rank E! E ela te... Vou especial! Ah! Lembrei que você desvia disso. E ela bate mais vezes na Pandora. A Pandora reviva com esses túmulos voadores. E vai! E vai! E vai! E foi! Uma sequencia de martelada! Toma amortelada! E ela tá fazendo uma baladinha agora, hein? Olha só a baladinha! Com o disco... Aquele disco de vidro lá que tem. Aquela bola de vidro. De discotecas. Pior que todas as músicas de batalha do Rabiribe são tipo baladinhas. A gente não tá ouvindo aqui, mas é tudo musiquinha eletrônica. Ai! 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 Se você é epilético é melhor você tomar cuidado com esse jogo, tá! Ela vai ficar nua no especial! Pra gente, a gente inicial jogo tem aviso de epilepsia. Só que a gente nunca mostra! Então, gente... Então, se você é Epilético... Valeu! Tava, parece que você está morto lá! E com o boygon né? O episódio de ese boygon do pokémon. Estamos no oitavo episódio da sua Jossa! Então, gente, você tem epilepsia já sabe, hein. A gente te avisou! A gente tá dizendo que é maneiro fica todo erm council.. Eu gosto de espuma assim Dioguinho, a cara do Dioguinho Eita Nossa Deus, ta vindo bem nessa ai Você sempre quase morre Olha só Olha a bola, gente Ai Ai Cansei Aeee Acabou, pode descer ai só Eu perdi Me desculpe senhorita Pandora, espero que não tenha te machucado muito Ah não, claro que não Ainda com a senhorita Que essa minha chama de princesa É Não é isso, por favor não fique brava Não é É só o mau habito da Irina Ela ama Ela amaria chamar você de princesa Ah, deixa pra lá, ela é só uma princesa a mais Puxa, ok Ah, vou bater essa menina Ah, tirando a imortalidade É só uma menina normal agora Tirando a imortalidade? Isso é incrível Isso é algo que várias pessoas desejariam Mas como que você morreu agora, hein? Como que você morreu agora? Não morreu também Sim, ser pra sempre jovem é fantástico Ele Ele supera qualquer Medo das garotas Ah Mas Qual das pessoas que você conhece? Todas vão embora um por um Isso é meio triste Vai embora um por um você talvez E você só mantém com uma jovem menina? Então qual você se sentiria? Nossa, isso é meio sombrio assim, né? Isso é verdade Me desculpe Do nada o jogo ficou meio Ah, tá tudo bem Eu aceitei meu destino Ah, porque você não Você não queria me ajudar? Eu vou te ajudar Sério? Ah, obrigado senhor Quer dizer, princesa Pandora Ah, é realmente um hábito Eu acho que você não tem que me chamar de princesa Eu não vou fazer isso ser difícil pra você Mas você disse alguma coisa sobre o Silvestre? Ah, então a escravidão ainda está depois de todos esses anos? É Eu? Eu estou com a escravidão ainda Isso não é verdade Eu sou o animal de estimação do mestre Não o escravo dela Eu ainda tenho meus escravinhos lá Tem alguma diferença? Tem uma grande diferença O mestre me ama! Uuuu, amor Isso é errado Ok, ok Eu estou indo pra pra praia agora Eu estava fazendo voz chinesa Pra pra praia Eu vou lá pra Rabirabitau Pra te ajudar depois Ah, sim Se você quer sair daqui Tem uma War Pistone Logo atrás dessa porta do meio Se te vejo mais nada Ah, tem Ah, é Missão cumprida E com mais uma das magas Então Eu não lembro porque a gente está juntando essas pessoas Parece ter um mal entendido Eu sou só um coelho Não uma escrava É Depende do porque que o Silvestre te usa Realmente não é uma grande coisa É a mesma diferença Eles são bastante diferentes Como você pode dizer isso? No Rainbow Hehehe E você está brincando É porque eu não tenho peitos Nós temos que pensar sobre nossa próxima jogada Ela disse que a porta do meio nos leva de volta Vamos sair daqui Então por que que ela está juntando as pessoas? Porque você lembra daquela pedra grande? Ah Ela precisa de pessoas que usam magia pra ativar a pedra grande E aí Toda vez eu vou precisar encontrar umas duas ou três pessoas que usam magia Convencer elas a irem pra cidade E ativar a pedra O combo sendo controlado Olha tem os bichinhos do Mario A tuam pi Ae Regeneração aumentada E Warpstone Onde ir agora? Agora vamos para... Quanto tempo de episódios tem? Dá pra fazer as compras aí? Você vê como fazer as compras? Tem mas não tem muita coisa pra comprar Vamos começar aí pra próxima área Tá Então vamo Que é na... Área nova Área nova Ah vamos matar ela Foi mó rápida essa pirâmide Foi Acharam que ia ser mó comprida Normalmente tipo Nos jogos fazem de deserto de pirâmide assim É mó... Mas eu não visitei a pirâmide inteira na verdade Iiiiiiii Onde a gente tá agora? Lembra daquele lugar que a gente foi Esse é o caminho do laboratório As aranhas Ah lembra dessas aranhas Só que a gente pegou a rota de descer Agora a gente vai subir um pouquinho Ai coitado Coitado é o seu inimigo Às vezes eu olho os títulos dos vídeos Eu fico muito... Tipo o título do último Fetiches japoneses Tipo... É que a gente conversou sobre fetiches japoneses Mas... Mesmo assim... É algo que... É um título que eu acho meio... Ei... Até parece que você não conhece a gente Daniel Aumenta o ataque Até parece que o Daniel não conhece... Até parece que você não conhece os fetiches japoneses Ó... Deu certinho aqui Todas as influências Como você ganha isso aí? Essas points aí É... Achando também Até parece que o Daniel não tem os fetiches japoneses Duvido Olha lá não dá Ele fica sonhando com as maids aí Com as bonecas infláveis aí Aquele cara que... Aquele cara que casou com uma boneca sexual lá no Japão Não sei se tem de travesseiro também O que na verdade é mais estranho Não sei... Eita... Não... Ainda não Daqui a pouco Ainda não Vamos matar o chefe que eu conheço aqui Mas não pode demorar muito hein Ai calma... Pra que pressa jovem Hum... Compromisso Hum... Que compromisso? Você tá namorando? Tá namorando? Tô... Tá... Tá namorando com o Daniel isso sim Pior ou mais Nós dois temos compromisso Hum... Vai casar quando hein? Agora... Me chamar não vai pro casamento hein Não Ah... Eu quero é comida Ah... Eita que isso Paralisei Eu quero é comida Por isso vacinem suas crianças Jesus Paralisei Pra não pegar... Paralisei infetil Isso é muito hein Ah... Paralhomierite Tá... Minha Gotinha É só fazer criança Eu ia odiar aquele cara Gotinha Eu ia ficar com muito medo dele É muito creepy aquele bicho Bom, você já foi creepy Você odiava ele? É que na época não existia aquele bicho Mas a Gotinha existia Existia? Existia Eu não lembro dele É que eu acho ele tão creepy hoje em dia Tipo o cara assim Ahhhh Venha no meu colo Criança Ixi Ah... É... Eu lembro dela É... Ah não É... É a Shuri Por que ela está aqui? Ahá... São vocês dois Procurando por mim Faz voz de cruxa Não Não... Eu estava querendo encontrar Eu estava querendo que vocês me encontrassem depois Você está aqui pra... Cumprir a parte da aposta... A parte do acordo? Ixi... Não tem acordo Não tem acordo Nossa... Era só um mal entendido pela senhorita Shuri E assim começa a Cuphead Eu sei que é um mal entendido Mas você... Já que vocês me encontraram Isso significa que vocês mudaram de ideia É... A carinha dela ali Olha ela é peito... 5 ou 4 assim 4 ou 5 vai? Sim É uns 4 né Ah... Não... Para de fazer as coisas Caricofusas Nós... Nós temos coisas pra fazer Nós... É... Encontramos você por... 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 Por acaso É... Então é isso? É... Hahaha Não seja sério Por que eu acho que eu... Vou... Tentar parar vocês aqui Eu também ouvi sobre a Miro Mas quando acabar tudo Se você não tiver mudado de volta Deixa eu estudar você É... Ah... Ok... Quando acabar tudo Irina... Eu... Eu sei que você quer Que tudo acabe logo Mas você realmente... Quer que ela... Essa pesquisa seja feita em você? Ai meu Deus Que isso? As brisa... Ah... O céu... A coisa do céu está acontecendo de novo A Rave... É? Ah não... Se a Shuri ficar sobre a influência dele... Por que se preocupar sobre a influência? Não tem coelhos por perto... Eu vou... Vai passar já já Será? Não tem coelhos? Ah... Estou esquecendo de algo? Hum... 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 Minhas barbas de Merlin Ah... Não... Não é possível... Como ela esqueceu? Coitada Irina... E começa a luta de novo... Pô... O chapão dela mudou... Embaixo parece que está diferente... Ah não... É que a pontinha está para trás... E começa... E começa... Como tudo nesse mundo... A luta... A porradaria... Eita tchu... Eita tchu... Ela lembra algum personagem... Esse cabelo dela... Eu não sei quem... Não lembra? Eu não sei... Eu não sei... É meio genérico ter... Twin Tales assim... Ah sim... E rosinha... Tá bom que a Arribon também tem o cabelo meio assim... Mas não é tão comprido... Ela lembra a... Não lembra... E ai... Cês tem algum anime novo? Cês tão assistindo? Eu tô assistindo o Yuki Holder... Porque é a continuação do... Do manga de Negima... E eu gosto de Negima... Nunca ouvi né... Os dois... Negima é... É o seguinte... É um garotinho de 10 anos... Que ele... Vai virar professor numa escola de... Garotas do ensino médio... Quer dizer... Garotas... É... Começa de ensino médio... Só que... Na verdade... O garotinho é um... É um mago super fodão... Por isso que eu ia falar um... Tarada... Não... Taradas são as garotinhas por aí... Sério? Sim... Todas... Todas gostam... Quase todas... É engraçado que todo anime japonês tem... Toda série japonesa tem algum Tarada... Tipo... Muito Taradas... Tá certo... Tá certo... Eu costumo morrer pra ela... Opa... Opa... Mas você morreu... Continuando o próximo episódio... Opa... Eita... Eita... Aviso de epilepsia... Passou da metade... Passou da metade... O problema é quando ativar o... Bloco... Forte... Eita... Vai... Que coisa fofa... Eu acho que você vai morrer... Daniel... Depende... Esses donuts aí... Ai meu Deus... Ai meu Deus... Ai... Tchau... 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 Tchau...